Foda é te ver na rua, ter outra pessoa que é sua Finge que eu nem te conheço tão bem Já vi até tua alma no ar, sua voz acalma tipo chuva E hoje pra você eu sou ninguém Eu queria mesmo é mudar de cidade Um lugar onde eu não te encontrasse tão tarde E pudesse conhecer um novo alguém Mas se hoje tu pedisse eu voltava Meia palavra bastava Tipo eu tô querendo e engana quem? Ô garota Você é linda tipo chuva em Paris E eu sou cinza tipo céu em Londres Vem ser meu sol em Copacabana Topa Eu de canto ser de atriz Eu de MC ser de Miss baby Pra vida inteira pra um fim de semana Você é tipo um sax, yeah Eu sou tipo uma guibição Você é tão hollywood E hoje eu tô com uma guibição Deixa lá cantar Deixa eu te dizer Eu não sei voar Mas preciso te ver É que hoje eu só queria algo clichê Desfazer Desfazer o nó Que se me prende a você Eu podia chegar e fazer um formanheiro Fazer trocadilho e cabalação inteiro Mas se isso eu fiz em Gochamo Hoje eu quero você primeiro Deixa lá cantar Deixa lá cantar Deixa eu te dizer Eu não sei voar Mas preciso te ver É que hoje eu só Queria algo clichê Desfazer o nó Que se me prende a você Ô garota Você é linda tipo chuva em Paris E eu sou cinza tipo céu em Londres Vem ser meu sol Em Copacabana Topa Eu de canto Ser de atriz Eu de MC Ser de Miss Baby Pra vida inteira Pro fim de semana Pra vida inteira Pro fim de semana Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma